Próxima dúvida. Jenilson Souza, o que fazer com a dificuldade de comunicação com os stakeholders internos, os pares de altos cargos? Eu acho que essa pergunta é muito subjetiva, porque vai depender muito da empresa em que você trabalha. Existem empresas, pelo menos essas empresas de tecnologia, de serviços, onde os altos cargos é uma gestão muito horizontal. Então, há uma facilidade muito grande de comunicação com pessoas de alto cargo. Então, isso vai depender muito de onde você trabalha e de como que é essa gestão, se ela é mais verticalizada ou mais horizontal. Eu acho que o segredo de qualquer empresa é ter um alinhamento entre a auto-administração, entre os líderes minimamente, de onde se quer chegar. E a gente realmente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí E aí Obrigado.